Pessoal, vamos falar do Felipe Neto que está reclamando que não consegue fechar contrato de propaganda porque os bolsonaristas brigam, não sei o que lá, que está sendo prejudicado pela guerra política. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Bitcoinheiro do Sul. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu acho que eu não preciso apresentar Felipe Neto para ninguém. Vocês já conhecem o cara. E não fiquem preocupados com isso. Se vocês gostam do Felipe Neto, ele vai continuar ganhando bom dinheiro. Ele já leva uma boa grana do YouTube e não vai ficar pobre por conta disso. A questão toda é, ele fez um vídeo recentemente reclamando que parece que só a Americanas.com continua financiando ele. O resto todo desistiu de financiar porque qualquer empresa que venda anúncios com ele acaba sendo atacada por bolsonaristas e não sei o que lá. E foi muito bom ele ter dado a dica sobre a Americanas.com porque eu vou parar de comprar as coisas lá. Então, no final das contas, o que ele está reclamando é isso daí. Que as empresas não querem se associar a alguém que é ativo politicamente. Então, duas coisas. Primeiro, a coisa é a seguinte. De fato, como eu expliquei para vocês, as empresas todas estão pisando em ovos com questão de propaganda na internet. Por quê? Porque, de fato, se você se associa diretamente a uma causa, a uma pessoa, a um movimento, você automaticamente está alienando uma parte da população. Se você é uma empresa, você quer, evidentemente, vender para o máximo de pessoas possíveis. As americanas, ela não importa se ela está vendendo para bolsonarista, para lulista, para fã do Amoedo, para quem quer que seja. Ela quer vender para o máximo de pessoas possíveis. Então, no momento que ela se associa a alguém como Felipe Neto, evidentemente, muita gente vai ficar chateada, vai deixar de comprar naquela loja. Eu já contei para vocês que eu deixei minha barba crescer depois da campanha da Gillette em 2018, 2019. Agora eu fiquei na dúvida no ano que foi. Mas foi por isso. Não queria usar a Gillette, não achei outro aparelho de barbear que me satisfazesse o suficiente. Continuo achando que o da Gillette tem uma boa qualidade, mas não vou comprar da Gillette. Deixo a barba crescer. Pronto. Resolvido o problema. Então, mesma coisa com a Americanas.com. Pode ter um produto bom ou outro lá, mas eu tenho certeza que tem na Amazon também, tem no Mercado Livre também, na Submarinos.com. Magazine Luiza eu também não compro. Mas, enfim, o ponto central aqui todo é esse. É que, para essas marcas, anunciarem um canal político é problemático. E eu concordo com elas. Eu mesmo, eu sei que se eu tivesse uma marca para anunciar no meu canal, por exemplo, que eu falo com uma população, um grupo específico, eu não sei se valeria a pena, sinceramente. É lógico, você vai ganhar muitas vendas naquele pessoal, nos libertários aqui, no grupo libertário, mas pode ser que você acabe perdendo vendas para outras pessoas de outras orientações filosóficas. A questão toda, no final das contas, é o ideal para uma marca é ser o mais isento possível. Infelizmente, para as marcas, o que está acontecendo hoje em dia é que os canais isentos simplesmente não têm visualização. Você pode falar assim, ah, não, mas tem um canal de como fazer feijoada, que não tem nada de política e coisa e tal. Ali, eles podem anunciar. Infelizmente, para esse pessoal, esses canais têm cada vez menos visualização. Quem tem visualização em grande número são os canais políticos. E daí você tem esse problema. Para que lado que você vai? Eu vejo um futuro em que ou as marcas vão desistir de anunciar de qualquer forma, porque sempre vai ter esse tipo de coisa, ou então que não vai ter jeito. As marcas vão ter que se associar ao movimento político. Olha, eu sou uma marca de esquerda, eu sou uma marca de direita, e pronto, final, inacabou. Por exemplo, o pessoal da Havan faz isso muito bem, se associou e não está nem aí. É isso aí. Ah, mas tem petista que não põe o pé na Havan. Tem. Isso vai prejudicar a Havan? Não, não tem problema nenhum. Da mesma forma, eu falo assim, ah, eu não compro Gillette, não compro na Americanas.com, eu acho que estou prejudicando o Americanas.com, não. Eu sei que... Foda-se, não vou nem sentir minha falta. A Gillette nem sentiu eu parando de comprar coisa da Gillette. Esquece. Eu sei que isso não faz diferença. A questão não é fazer diferença, não é boicote por fazer diferença, é por eu estar bem comigo mesmo. O que eu busco é sossego mental, é eu saber que eu não estou dando meu dinheiro para esse tipo de empresa esquerdista. O resto, meu amigo, ah, se eles vão sofrer com isso, ah, estou pouco me lixando para isso. Pois bem, então, no final das contas, o ponto que ele está descobrindo aqui agora tem a ver com outra coisa também. Então, isso é um problema. Mas o fato que você vê é que você tem muitas empresas que continuam anunciando em sites de direita, em sites libertários e coisa e tal. particularmente a própria esquerda começa a reclamar que, olha só, como que o Olavo de Carvalho ganha dinheiro vendendo livros, canivetes e anjos, não sei o que lá, como a direita vende. Meu amigo, eles vendem, porque tem gente comprando. Para esse pessoal aqui, eles sabem que no momento que eles anunciam num canal como Olavo de Carvalho, o pessoal da esquerda nunca mais vai comprar aquilo ali. Eles sabem disso e estão tranquilos. Por quê? Porque eles têm um público grande o suficiente para satisfazer o negócio deles. É o mesmo caso da Havan. A Havan sabe que o pessoal da esquerda não vai botar o pé na loja da Havan. Foda-se, não tem problema. Continua tudo funcionando. Continua vendendo e coisa e tal. E tendo um alcance muito bom. Então, no final das contas, é isso que eu digo. O ponto pode ser que o melhor é, de fato, você se associar ao lado político. Agora, a questão é qual o lado político se associar. E aí, evidentemente, que as empresas vão fazer uma verificação muito grande de qual o tamanho dessas bolhas. Porque, é o que eu falo para vocês, na internet, galera, não se iludam. Estamos todos em bolhas. O grande risco é você achar que você não está numa bolha. Que é um risco muito comum que acontece na esquerda. O pessoal da esquerda acha que não. A gente é o pensamento mainstream. Esse pessoal está todo em bolha. A gente que está na realidade aqui. Não, está todo mundo em bolha. A realidade é um conceito físico que você vê quando você vai lá fora e coisa e tal. Mas a opinião das pessoas está toda em bolha. Não tenha dúvida. E, lógico, algumas bolhas são maiores do que outras. E o que eu falo para vocês. O grande problema do momento atual é que a bolha da esquerda, ela se acha a dona da parada. E, na verdade, é uma bolha deste tamaninho. É isso aqui. Está aqui o Felipe Neto, mais as três pessoas do Leblon, socialista do Leblon, equipe da Globo está aqui. É isso aqui. É desse tamanzinho a bolha da esquerda. Faz um barulho danado, porque tem muita gente rica. Pessoas ricas acabam tendo uma facilidade de comunicação muito grande. É a aristocracia socialista do Leblon. Aquele pessoal que realmente tem muita influência. Grita muito alto, mas, na prática, não existe tanta gente assim nessa bolha. E é isso que esse pessoal tem quebrado a cara sistematicamente. Eles acham que eles estão falando um negócio que todo mundo está convencidíssimo do fique em casa, a economia a gente vê depois, que não, que pandemia e tratamento precoce. Todo mundo tem a opinião deles. Eles acham que a opinião deles é a verdade absoluta científica. E eles vão se chocar no dia que descobrirem, no mundo real, que não é bem assim. Que tem gente que acredita, lógico, não estou dizendo que não tenha pessoas que acreditam nisso, mas que essa bolha é muito menor do que eles pensam que é. O grosso das pessoas, a preocupação, é muito mais sobreviver, meu amigo. Esse negócio de não fique em casa e coisa e tal não é alternativa pra ninguém, a não ser pra eles. Pessoal rico, fica em casa, é molezinha. Aí nem sentem. Pro grosso da população, meu amigo, o desafio é outro patamar. Não tá nesse papo aí de será que eu vou pegar covid ou não? Foda-se, porra. Eu peguei doença no passado, pego ano que vem. Não tem problema nenhum, não. Isso aí é uma doença séria, não estou dizendo que ela não seja séria. A questão é, tem coisas muito piores. Por que eu vou me preocupar com uma doença que pode me matar em 0,05% das vezes se eu sei que fome pode me matar com 100% das vezes, né? Então não tem jeito. Pro grosso da população brasileira, a realidade é totalmente diferente dessa bolha do Felipe Neto. E é isso que ele tá percebendo. Que essa bolhazinha, mesmo na hora das empresas que querem adotar um lado político, que aceitam adotar um lado político, ninguém quer adotar o lado político da esquerda. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.